Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Rabir de Gambiarra. Hoje eu travo um projeto novo. É um projeto que eu estava fazendo para mim, mas que eu quero divulgar para vocês também. Esse aqui é um projeto que podemos dizer que ele é uma imitação de uma luminária que é vendida na internet. O que acontece? Existe uma luminária vendida na internet, que ela é uma luminária touch. Então você bate o dedo nela e ela sente. Beleza. Com um pouco de conhecimento que eu tenho, eu consigo fazer algo do tipo. E a luminária tem um preço muito alto, né? Ela custa uns R$40 cada uma. É claro que ela tem umas coisinhas diferentes, só que a minha luminária é uma atualização. Por que a minha não é uma cópia igual? Porque a minha vai ter bateria. Aquela é uma luminária de eletricidade. Ela precisa estar ligada em uma fonte de 12 volts. E a minha luminária é uma luminária que possa ser removível. Ela pode ser... Esse modelo aqui foi um projeto protótipo. Você pode ver que ela parece um losângulo de cinco pontas. Mas eu descobri que essa forma não é a melhor forma para ser feita. Então eu vou fazer uma de seis formas depois, de seis lados, né? Mas há também algumas melhorias. Como é um canal que gosta de apresentar coisas para vocês, para vocês também terem as suas ideias, vocês podem também fazer de outro jeito. Eu pensei que dá para poder fazer com aquele escape de cano de esgoto de 100 milímetros. Talvez nem precisaria do que eu vou fazer aqui, mas daria para usar o cap. Você poderia comprar dois cap e colocar um dentro do outro. E se caso a iluminação do cap não for muito boa, dá para poder trocar. Como é que funciona essa luminária? Essa luminária funciona da seguinte maneira. Aqui nós temos uma bateria de lítio de 3,7 volts. Na verdade, 3,7 e tensão nominal. A tensão dela é carregada de 4 volts. Temos um módulo de LED de 3 watts. Esse LED aqui tem 3 watts. Temos um transistor. Eu não sei o código. Espera aí. Eu falo que pode ser certinho de código. Ele é um desse aqui, ó. Foca. Olha lá o telefone. Se eu focar. É um chip. Chip 42C. Custa um ou dois reais. É... É um custo muito barato. Está focando aqui em cima do LED vermelho. Se eu não focar para cá. Pronto. Aí temos um módulo... É... Um módulo touch. Eu não lembro o nome dele aqui. Agora eu vou colocar para vocês na descrição. Aí está aparecendo aqui agora o código dele certinho. Eu já usei em um outro projeto meu. Como que ele funciona? Alimentação. De 3... Esse módulo trabalha com uma tensão de 3... De... Acho que é de 2,5 a 5 volts. O LED trabalha com uma tensão de 3 a 4 volts. Ele tem um dissipador. Aqui embaixo dele. Eu tenho outros módulos aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando eu comprei, eu comprei bastante. A ideia era fazer. E comprar muito, isso é mais barato para mim. Então aqui temos. Temos dele branco e desse amarelo. Eu estou usando o amarelo. O de cá eu não tenho na dúvida se está com o branco. Mas acho que o amarelo também. Mas tem um módulo branco. Que é aquela luz branca. E a luz mais amarelada. Esse aqui você pode ver. Que é uma luz mais amarelada. Está vendo? Beleza. Como é que funciona aqui então? Ah. Eu peguei o módulo e não mostrei para vocês. Então deixa eu focar aqui. Então aqui podemos ver. Que ele tem um indicativo. Positivo e negativo. Duas perninhas estão ligadas aqui. Duas perninhas estão ligadas aqui. Ele tem um dissipador de alumínio. Para dissipar o próprio calor que ele faz. Então o calor que ele gera é um calor considerável. Mas o próprio dissipador mais aonde ele colocar. Ele vai conseguir dissipar o calor. Então o calor não é problema. Cada LED tem 3 watts. Então se eu usasse esses aqui. 1, 3, 6, 9, 12, 24 watts. Mas caberia aqui dentro? Caberia. Daria para ligar? Daria. Mas eu drenaria a bateria em uma potência muito rápida. Porque se não me engano. Eu acho que é 70 ou 140 mAh. Que cada LED desse aqui carrega. Então imagina esses. Tudo isso aqui consumindo a bateria. Eu teria 3, 6, 9, 12, 24 watts. Só que vou gerar um calor consideravelmente na base desse plástico. E vai gastar a bateria muito rápido. Então meu tempo de autonomia seria bem pequeno. Essa bateria hoje. Que é uma bateria de 1.500 mais ou menos. Ela tem uma autonomia de algumas horas. Eu não parei para poder calcular todas as horas possíveis. Porque eu estava fazendo teste. Como eu fiz. Esse foi o meu primeiro. Esse foi o meu segundo. E hoje eu vou fazer o terceiro. O primeiro você pode ver que ele está todo solto. Ele é só fios. O primeiro feito mesmo foi esse. Foi feito de teste. Aqui nós temos o módulo. O transistor. A bateria. Cola, cola quente. O LED. E vocês podem ver que quando encosta nesse fiozinho aqui. Ele liga e desliga. Mas se eu colocar por baixo. Mesma coisa. Por que o LED não está acendendo? O LED não está acendendo aqui nesse momento. Porque a bateria está fraca. Meu menino gostou muito dele. Ficar brincando com ele. E como você pode ver que ele não tem o modo de carregar a bateria ainda. Ele acabou a bateria. Então o LED aqui liga e desliga. Mas não tem potência da energia para poder alimentar o LED maior. Mas para o LED do circuito tem. Qual que vai ser a atualização de hoje? A atualização de hoje vai ser isso aqui. Vamos colocar o módulo de carregamento. Esse aqui é o módulo de carregamento de bateria única. Esse aqui é o modelo que eu comprei no modelo tipo C. Já que hoje em dia é tudo tipo C. Não faria muito sentido comprando um modelo antigo. Então eu comprei um modelo tipo C. E vamos fazer adaptando ele. Esse aqui tem uma diferença. Que ele tem entrada para a bateria. E ele tem a saída normal. E a bateria. Então eu ligo a bateria aqui. E aqui eu ligo a saída. Que vai ser a saída aqui. Que vai ser utilizada. Beleza. Caso você queira fazer ele do módulo básico. Tipo uma lanterna. Você poderia usar um botão. Tanto desse tipo. Ou um botãozinho de clique clique. Eu não vou usar esse aqui. Porque fica grande. Não é o intuito. Tudo não fica eletrônico. Fica analógico. Basicamente seria. O negativo passando para cá. O positivo aqui. E ligando no LED. Seria só liga e desliga. Dá para fazer também. Caso alguém queira fazer uma assim. Então é bem simples. É um circuito mais simples. Mas eu vou deixar aqui para vocês verem. Com o transistor. A gente tem a elegância da automação. Está vendo? Que é você clicar e desligar. Agora vamos na prática. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês o primeiro projeto. Esse foi o primeiro que eu usei como base. Então vamos lá. A energia sai da bateria. Vai um pino para o módulo. O outro pino vai para o LED. O positivo. É. O positivo vai para o LED. O negativo sai da bateria. Vai para o módulo. E no módulo temos o terceiro fio. Que é o fio de sinal. Aí. Os mesmos fios que alimentam o negativo. Esse módulo alimenta o transistor na perna do meio. Que eu teria que pegar depois. Eu acho que é base. Se não me engano. Eu acho que é coletor, base e emissor. E posso estar falando errado. Gente. O fio de eletrônico é um pouco menor. Então. Se alguém estiver achando. Estiver falando que estou falando errado. Pode falar nos comentários. Mas. A lógica é. Quando o módulo. O módulo touch. Ele tem umas pré-configurações. Que fica aqui atrás. Deixa eu ver se consigo. Um fio aqui melhor. Vocês podem ver que temos um pino GNDE. Um pino VCC. E um pino IO. E aqui temos a interligação. Quando isso aqui está tudo aberto. Ele trabalha de um jeito. Quando ele está fechado. Ele trabalha de outro jeito. E quando esse está fechado. Ele está aberto de outro jeito. Para o nosso sistema. Ele tem que estar com o B fechado. Para funcionar. Pode ser que se eu deixasse. Se eu trocasse o tipo 42. Para um tipo 41. Talvez esse lado de cá funcionava. Aí é intercâmbio de água. Porque é NPN e PMP. E eu estou usando acho que um PMP. Não. Eu estou usando um MPN. Se eu fosse usar um PMP. Seria diferente. Mas. Beleza. Não é um intuito muito aqui de eletrônica. Mas é bem simples. Esse amiguinho aqui. Que é o transistor. Que faz a captação. Da parte capacitiva. Esse é um touch capacitivo. Então quando eu passo. O dedo para o cima. Ou encosto nele. Ele capta a captação. E faz um chaveamento aqui dentro. Esse chaveamento vai para o pino aqui. E de acordo com o que está aqui. O chaveamento muda. Entendeu? Então nesse caso. A gente vai trabalhar com o B. Fechado o B. E o A aberto. É. E bem simples. Beleza. Aí. Quando eu encosto. Essa luz vermelha. Indica que ele está no estado. Quando eu ligo. A luz vermelha apaga. Está vendo? E o LED apaga. Só que é o seguinte. A luz vermelha incomoda. Porque ali de gastar energia. Tudo bem que é muito pouco. Ela incomoda dentro da caixinha. Então. Eu estou pensando em tirar esse LED. É só de soldar aqui atrás. Para ficar sem nada. Aí quando ligar. Continua apagado. Quando ficar desligado. Ou eu posso deixar. Para mudar o status também. Que ele está ligado. Que ele está desligado. Isso também. Depende muito do que você quer fazer. Mas voltando aqui no circuito. Quando eu encosto no sensor. Ele manda um pino. Para o pino do meio. Para o pino do meio não. Ele manda uma atenção. Aqui. Para o emissor. Para o coletor. A base está ligada. No GND. E o emissor. Enviado para o LED. Na parte negativa. E o LED acende. Então. Eu encosto. Acende. Encosto. Apaga. É uma chave. Liga e desliga. A cor do LED. Que nem eu falei. Que vocês podem trocar. Esse aqui está usando. Um LED amarelo. Mas eu comprei dos dois. É porque aqui dentro. Vem tudo junto. Olha o tanto de LED. Que eu comprei. Bom. Então é isso. Feito o projeto. Eu estou com pretensão. De no futuro. Vender as luminárias. Pronto com bateria. Mas é no futuro ainda. Mas se eu vou pensar. Talvez em montar. Os kits. Com componentes. Para você comprar. Caso você queira. E fazer o seu próprio. Estou pensando ainda. Se vai dar certo. Se vai valer a pena. Mas aqui você viu. Esse foi o primeiro projeto. Que eu fiz. Certo? E esse foi o segundo. Que eu já coloquei na caixinha. Tal. Mas como você está vendo. Eu não tenho como colocar. Módulo de alimentação. Então a bateria acabou. Acabou. Detalho importante. Que ele não precisa. Só com o meu dedo não. Aqui ó. Ó. Se ele tiver. Se ele tiver alguma capacitação. Ele vai pegar ó. Não é. Não é. É um touch. Mas algumas coisas. Interferem nele. Água por exemplo. Interfere. Se você passar. Um. Colocar num vidro. E encher o vidro de água. Não é que a água encosta. Mesmo que a água não encoste nele. Quando a água aproximar dele. Ele também aciona. Tem uma entrada de um capacitor. Que dá para ser soldado. Para poder regular isso. Mas como não tem muita informação. Fica assim. O projeto inicial. Eu fiz com esse fio aqui ó. Porque eu posso encostar por baixo. Ou eu posso encostar no fio. A ideia era de colocar o fio aqui ó. Cadê? A pecinha de plástico. A ideia original era ficar assim ó. E aí eu encostasse no fio. Só que. Não fica muito. Não fica muito. Sensitivo. Sabe? Então tem hora que não funciona. Então por isso que eu vou colocar o módulo. Por isso também que esse aqui. Ele é mais baixo. Se você reparar na altura. Metade. Né? Esse aqui. Acho que tem 33 centímetros de altura. Esse aqui tem 2. Então. Essa é a ideia. Vamos colocar isso aqui hoje. Eu vou montar um do zero. Para vocês verem como que eu fiz. Eu vou deixar aqui do lado. Mas. Agora vem a parte chata. Foi feita em 3D. E eu não fiz na época. Eu não estava pensando nisso. Eu não coloquei esse módulo. Então eu tenho que fazer um furo. Para ficar esse aqui. Tenho que pensar no lugar bom. Então. Talvez aqui no meio. O ruim é que eu vou ter que cortar esse aqui. Cortar isso não é fácil. E eu vou ter que cortar com ferro de solda. Então. O que que eu vou fazer? Eu estou pensando em esquentar o ferro um pouquinho. O conector. Para o conector marcar aqui. Para eu depois vir com o ferro de solda e cortar. Beleza? Então é o seguinte. Eu vou começar a fazer isso aqui primeiro. E. Capoquinha volta. Pronto. Bom pessoal. Acabei de fazer aqui. Fiz um corte com a própria. Com a própria. Ferro de solda né. Não é o recomendável. Mas eu estava sem estilete. Mas ficou bom. E o bom disso é o seguinte. Que aqui eu já sei. Que vai funcionar direitinho. Agora eu venho com a cola. Quente. E colo ele. Só que eu não vou fazer isso agora. Por que? Porque eu vou montar o circuito primeiro. Soldar os fios aqui. Porque se eu for soldar um fio aqui em cima. Eu posso danificar o plástico. Então. A ideia inicial é. Esquematizar tudo. Depois eu venho. Coloco. Os assaldeus fios tudo bonitinho. Aí eu coloco e soldo. Beleza? Mas é isso. Vou botar o sensor touch na lateral. Lá de cá. Então vai ser que eu coloquei ele aqui. Detalhe importante. Que ele pode ficar lá de cá também. É intercabeável. A posição que eu colocar. É a posição que eu vou colocar. O legal de ter 5 pontos. Ou 6 pontos. É isso. Eu posso colocar em qualquer lugar. Fica legal. Aqui é o cabo de alimentação. Ele está piscando luz vermelha. Porque ele não está achando a bateria. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Ficou bem apertado. Aqui ó. O cabo entra perfeitamente. Isso que eu quero. Beleza? Então a primeira parte está feita. Vou botar aqui para o meu telefone. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é a montagem do sensor touch. Como é que funciona? Bom pessoal. Aqui está o módulo touch. Eu já limpei ele aqui. Já estava com uma sujeirinha. É usado. Mas o que eu gosto é aproveitar coisas. Projetos meu. Agora é o seguinte. Vocês podem ver aqui. Que ele está ligado no A. E eu preciso passar para o B. E isso não é fácil. Porque é um espaço pequenininho. Se você conseguir mudar aqui na frente de vocês. Não deu. Eu vou ter que pegar um pouquinho. Deixa eu focar aqui. Como vocês estão vendo. É muito pequeno. Geralmente eu faço com um fio. Eu pego um pedaço de fio. Bom pessoal. Aqui temos um fiozinho bem fininho. Não sei se dá para ver. Vou colocar ele aqui em cima. Usando a terceira mão. Bem em cima da linha de roqueira. E agora eu venho com o ferro de salda. Deixa eu dar um foco legal aqui. Aqui. E depois eu vou pegar o seu fiozinho aqui. E aí Tem um foco legal aqui. E aí 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 Então agora Podemos ver que está ligado só o B Ele estava pegando um pedacinho aqui Talvez não faria diferença nenhuma Mas por garantia vamos deixar assim Porque pelo que eu estou vendo aqui Saiu um pino daqui Aqui é um retorno, aqui é outro retorno Então tecnicamente não faria diferença Porque estava vindo para cá de qualquer jeito Mas para ficar bonitinho A gente põe aqui Como eu estou sem óculos e pupila Eu não consigo passar um óculos e pupila aqui O certo seria passar um óculos e pupila aqui E limpar isso aqui, mas depois eu limpo Agora Eu preciso dos fios Bom Aqui agora é o seguinte Estou só dando três fios Acabei tirando o fio do lugar Difícil Bom, lembrando aqui que ordem de cores aqui Não interfere muito Então Estamos coletados Se você estiver vendo barulho de criança Gente, é porque aqui em cima Hoje onde eu estou Está tendo uns meninos aí Eles vão fazer um pouco de barulho Mas não tem como eu impedir eles De fazer barulho Infelizmente Não são fios meu E eu também não tenho autorização Eu acho que dá para fazer Aqui ó Beleza Eu preciso de uma tensão de 5 volts Eu vou pegar essa tensão de onde? Acho que eu consigo fazer com o meu multímetro Na escala de resistência Não Aqui ó É só para testar O azul vai ser seu Amarelo GND Tive um jeito Tive uma ideia Estou fazendo aqui uma baita de gambiarra para testar Mas não precisa Eu sei que está ligado certo Desliguei Desliga Está funcionando O vermelho ficou aceso Está vendo? Vermelho aqui embaixo Então O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar o LED vermelho Mas eu queria Eu falei que vocês A ideia era tirar o LED Beleza Então a primeira parte está feita Segunda parte Módulo De lâmpada Então como eu disse Temos um positivo e negativo Esse dois é positivo e esse dois é negativo Beleza Temos a bateria Temos a bateria Essa bateria aqui é uma bateria um pouco usada Mas pode ser feita com baterias novas também Você pode comprar A ideia depois é comprar uma bateria daquelas tipo Nokia Quadradinha Quadradinha Sabe? Aquelas baterias lá tem uma boa capacidade Beleza Vamos lá Temos que ligar também O Nosso amigo aqui No projeto de cá A gente fez com fios Está vendo? Então vou fazer do mesmo jeito São três fios Vindo nele Então vamos lá Agora Seguinte Então Seguinte Vamos ligar agora O MOSET O MOSET não O transistor E se a gente analisar o circuito Eu sei que a perna Azul A verde Quer dizer Ela tem que ser ligada Do meu transistor Aqui Então Vamos descascar um pouco do fio Nesse caso aqui Eu uso o próprio Ferro de solda É só encosta aqui assim E já é o suficiente Não foi Descascar um pouquinho Beleza Fazer com o azul também O azul não precisa não Vai ter um pouquinho de água Aí é o seguinte Seguindo a ligação elétrica O pino verde Ele tem que ser ligado Na primeira pina do MOSET Vou só dar ele mais em cima Depois eu corto o braço do pino Eu fiz aqui Uma dobra aqui Na perninha Só para poder Ficar mais fácil Então vamos lá O fio azul Ele vai entrar Aqui na primeira perna Do transistor Vou colocar ele aqui Lega o ferro de solda Beleza Então O azul Ih, eu liguei errado Não é o azul É o verde Vamos desligar aqui Aqui é o pino de sinal Beleza O verde É o pino I0 O meio É o pino GND Agora vem uma coisa interessante Para a gente soldar Os pinos GND O que eu vou fazer O fio positivo Vai direto Isso Vamos lá O GND Ele tem que ser ligado Aqui E no E no Minto Estou tirando aqui Mas aqui O GND É ligado no pino do Meio Aqui eu vou deixar E o GND Também ele é ligado No pino amarelo Então Vamos pegar Mais um braço de fio Eu não tenho fio preto Aqui Eu tenho esses fios coloridos Por isso que eu estou usando Esses fios coloridos Mas aqui agora Eu vou pegar Dois fios Vamos pegar O primeiro fio Aqui Que é o fio Esse fio aqui Vai ser o fio GND Isso GND O fio GND É esse fio aqui O fio GND Vai ser soldado no meio Só que eu vou soldar O GND E vou soldar O GND Aqui São dois fios GND Que são usados Esse GND Aqui Vai Vai aqui Mas ele vai aqui Porque ele só está pegando carona Por que ele só está pegando carona? Porque Eu tenho que alimentar GND aqui Tenho que alimentar GND aqui E tenho que Mandar energia GND Para cá Então no caso A bateria é negativa Então O que eu faço? Pego esse fio aqui Vou soldar junto com o outro Vou fazer diferente Vou abaixar você Por enquanto Vou pegar um pedaço de tema Retrate C'est enganado Tch 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 Vou pegar o outro, vai dar de frio Eu ia pegar esse aqui, mas não ficou bom Então, cor, como eu falei pra vocês A cor não importa Então, cor, como eu falei Beleza Então Eu passo aqui pra dentro Coloco o termo retrato Tocinho esquerdo Então vai com o próprio ferro de saldo Proximilho aqui perto O dela é um isqueiro, viu gente? Ó, um sobrador térmico Que o termo retrato, ele fica Ah, bonitinho Mas como eu tô sem nenhum aqui agora Ó, tá vendo? Ele vai encolhendo Não tem perigo Mesmo eu chegar bem próximo a ele Eu não derreto ele Mas é claro também que eu não vou ficar muito tempo Pra poder queimar o tamanho retrato, né? O intuito aqui é só isolar Pronto Pronto Aí agora temos que ligar mais dois fios Quais fios tem que ser ligados? Os positivos Aqui são os Aqui são o negativo Aqui é o positivo Aqui é o negativo Esse negativo vai na bateria Então nesse caso Seria essa bateria Aí eu posso fazer um Aqui eu vou deixar a bateria por último Por que eu vou deixar a bateria por último? Porque Tem um detalhe importante Aqui, ó Negativo Positivo Bate no meio Então Esse aqui Vamos lá Bom, pessoal Como é que tá ficando aqui? Esse é o GND Alimentação da bateria Ou do circuito vem Alimenta aqui Negativo Negativo Ok Positivo Vai pra cá Pra cá Pro circuito Pra poder ligar e desligar Esse fio aqui Vai no positivo do LED E aqui vai sair um fio negativo pro LED Então Agora eu posso Subir esse pino pra cá Pega um fio aqui Marrom E eu já conto assim Um fio preto Faltinho no fio Pronto Pronto Esse aqui Vai no positivo da lâmpada Aí agora Eu faço o seguinte Eu Mudo aqui Vamos pegar Na verdade Eu posso Fazer o seguinte Pega esse amiguinho aqui Qual que é o positivo? Positivo de baixo Posso soldar em qualquer lugar Aqui, aqui e aqui Vou soldar aqui em cima Então Então O positivo vai direto Pro Pro LED Por que O positivo vai direto pro LED? Porque quem faz O servoamento É o gênio dele Só mentir pessoal Tive que entender Uma ligação aqui gente Vamos lá Voltando aqui Então Esse aqui é o sensor Foco Aqui Então agora Vamos soldar o fio vermelho Aqui ó Como eu tinha dito antes O fio vermelho Pode soldar direto Dando outro aqui agora Esse aqui é o negativo O negativo vem daqui ó Vem do transistor Dá pra ser feito com o A7 também Mas é porque O A7 realmente trabalha com a tensão mais alta Beleza Então Eu vou testar aqui agora Feita a ligação Sem a bateria Só ligando direto Eu acho que não vai funcionar Mas vamos testar Funcionou Vamos desligar Começam as coisas né Eu falei que não ia funcionar e funcionou Mas por que eu falei que não ia funcionar e funcionou? Simples Porque não tem bateria Então eu acreditei que o Que o nosso amiguinho aqui não forneceria tensão Mas ele fornece mesmo assim ó Só que quando ele fornece Ele desliga o LED É como se ele estivesse alimentando a bateria Essa iluminação aqui É uma iluminação amarela Eu achei que era a iluminação branca Cadê meus LEDs brancos? Esse LED ali Qual que ele é? Aquele ali é o mesmo Eu peguei um LED 3 watts Eu queria usar o branco Um branquinho Tinha preconceito viu gente É só É que eu comprei 50 amarelos e 50 brancos E eu tô achando que os viadinhos mandaram tudo amarelo Ela parece uma Essa luz é bem amarela A não ser que esse aqui for É as duas são amarelas Tá vendo? Bom pessoal É Acabei de descobrir que todos os meus LEDs são amarelos É Vou ter que testar um por um Pode ser que o chinês confundiu Mandou tudo amarelo Mas não tem problema Mas vamos lá O circuito tá aqui ó O circuito é bem simples É Montado O sensor tá aqui funcionando Que ele funciona até bem demais ó Tá de encostar Ele não precisa se encostar não Olha lá ó Eu não encostei ó Ó Eu não encostei ó E se encostar Bom Tá funcionando aqui Mas aqui nesse caso Ele tá funcionando usando energia Agora é o seguinte Aqui que eu vou que ser Eu tô pensando em tirar O LED daqui Mas antes de tirar o LED Eu vou botar agora a bateria A bateria nossa conectada Então vamos lá Agora vamos soltar tudo Agora É a hora da bateria O circuito principal tá montado Bom Dois fios Como eu dito antes Aqui na bateria não tem como Botar muito apoio Regra número um Quando vai soltar a bateria de lítio Assim Você tem que ser rápido Você não pode ficar muito tempo Aqui em cima Então Você faz uma ranhura Na parte da bateria Aí você pega o estanho E o tempo tem que ser pequeno Então Coloca o estanho Espera um pouquinho Soldou Tira Deixa a bateria estrear Pega o fio Estanha o fio Esse aqui é o menor tempo possível Ligado ali Ligou Soldou Esperou Tirou o excesso Ok Esse fio negativo Pronto O lado positivo Ele é um pouquinho Mais Mais tranquilo Por quê? Porque ele tem uma proteçãozinha Então o calor demora um pouco Mais pra chegar lá Na bateria Mas o processo tem que ser o mesmo Rápido possível Você não quer Danificar o pólo da bateria Porque o líquido Que tá lá dentro Ele não pode ser muito Aterraçado de calor Então vamos lá Aqui eu vou fazer um pouquinho De frente agora Soldar primeiro o fio Encronizar um pouco de calor Soldo aqui Aqui eu posso ficar um pouco mais de tempo Como eu disse Aí agora aqui Pronto Agora Eu posso fazer isso aqui Eu tô sem Sem um A bateria tá feinha Gente Mas funciona É só feiura mesmo Agora É a hora Aqui É só feiura mesmo Aqui Aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. B mais, B menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui o que eu falei com vocês. O LED vermelho, ele fica ligado. Mas eu não sei. Você acha que isso atrapalharia ou não? Agora vamos aqui. Vamos desligar a nossa amiguinha aqui. Olha aqui. Beleza. Aqui indica que está carregando. Então, será que eu preciso dos dois LEDs? Não sei. Né? Mas eu acho que talvez o LED aqui não atrapalhe não. Eu vou deixar, depois eu tiro se for o caso. Detalhe importante que eu posso ligar com ele. O LED indicando que está carregando, o LED vermelho aceso indica que está carregando. O LED azul ele não está mexendo, então tudo certo. Como que eu sei que está carregando? Tenho que pegar o multímetro. Mas só o fato da luzinha aqui que está vermelha indica que está carregando. O ruim é que está gastando custo, né? Eu estou carregando o circuito enquanto ele está sendo consumido. Vamos lá. Escala de 20 volts. Multímetro aqui. Vamos trazer um pouco para cá o circuito. Bem simples. Ponta positiva. Ponta negativa. R$3,94. Se você esperar um pouquinho ela subir para R$0,95, indica que está carregando. Um maior contato sozinho segurando. Há um outro jeito que é soltar aqui, ó. Eu vou soltar aqui. Então, a tensão que tiver agora é só na bateria. R$3,88. Indica que a bateria está com R$3,88. E indo para R$3,94. Pega o circuito direitinho aqui. R$3,94. Está carregando. Beleza. Agora é a hora de montar tudo. Como que a gente vai montar? A gente já fez a nossa primeira carcaça, né? A primeira coisa que tem que ser montada aqui, para poder ficar tudo organizadinho, é a nossa amiguinha aqui, ó. Por que ele tem que ser o primeiro? Porque eu já fiz um buraquinho para ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fonte de alimentação do meu celular. Vou encaixar aqui dentro. Aí, ó. Agora eu vou encaixar ele. Pronto. Apertadinho. Aí, agora eu venho com a nossa amiga cola quente. Agora eu posso ir sem medo. Vou tirar um pedacinho. Babujado aqui, ó. Senta me atrapalhar. Olha aqui. Olha aqui. Olha para cá. Um pouquinho aqui. Só para... Apoiar o conector aqui, ó. Pronto. Deixa eu desligar o circuito. Pronto. 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 Então, cola quente. Vou esperar esfriar. Aí eu tiro o conector e te faço uma rebarba. Tudo certinho? Vou esperar esfriar um pouquinho. Aqui está com a coisa não ligada. Até que não vai demorar muito, não. Segunda coisa, a bateria. A bateria ficou meio que a conta. Mas o bom é que eu posso botar a bateria em qualquer lugar. Vou botar a bateria de um jeito que eu acredito que fica bom. Que vai ser colocar essa bateria aqui embaixo. Por quê? Porque aí ele pesa para cá e eu fico aqui assim, ó. Então, mesma coisa. Mais cola super boa. Mais cola quente. Mais cola quente. Então, agora, ele fica quietinho. Nem tirar o zoom. Peraí, está desconectando aqui a câmera. Cai não, câmera. Agora, temos que colocar o MOSET e o LED. Bom, o MOSET não pode encostar em nada. Mas aqui tem que estar tranquilo. Esse aqui também está ok. Vou botar ele para o lado de cá. Bem aqui do lado do... Do negócio. Então, deixa eu desligar a iluminação. Vai para cá, iluminação. MOSET não. Eu falo MOSET, mas esse aqui é um transistor. Quieta aí. Segurar aqui para ele dissipar o calor rápido e desfiliar a cola. Bom, o LED é bem simples. O LED é no meio. Uma gotinha generosa de cola quente. Coloca ele no meio e aperta. Não está centralizado não, mas está bom. E... O nosso aqui, eu vou botar ele aqui em cima. Aqui, ó. Amém. Tá quente. Mas eu tenho que segurar. Porque. Senão ele vai soltar. Solta meu dedo. Solta meu dedo. Solta meu dedo. Solta. Agora. Que eu coloquei um pouquinho aqui. Eu posso colocar mais. Mais aqui. Vamos testar. Bem vivo. Agora eu tenho certeza. Que vocês devem estar perguntando. Tiago. Beleza. Mas e a tampa? Não vai ter uma tampa não? Afinal de contas. É bom ter uma tampa. E tem uma tampa. Eu vou colocar só um pouquinho de cola nesses fios aqui. Hum. E aí. 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 Vamos lá. Bom, agora é o seguinte, essa é a tampa, aqui do outro lado, e assim ela fica. Deu um pouco de sombra aqui embaixo por causa da bateria, então isso ajuda para um outro circuito. Por que deu essa sombra? Porque aqui ó, a bateria está aqui, então a iluminação acabou atrapalhando a bateria. Se eu fizer um pouco mais alto, essa sombra acaba. Por quê? Porque aí agora eu não tenho mais a bateria interferindo na luz, mas isso é aprendizado. Olha lá. E é assim que ele fica quando está desligado. Se eu desligar um LED aqui ó, vamos esperar esfriar mais um pouquinho. Os LEDs são bem próximos, então acaba parecendo uma luz só. Deixa eu tirar aqui, deve ter esfriado o suficiente. Vamos ver se colocar agora, vai aumentar a iluminação. Aumenta um pouquinho só, está vendo? É esse LED aqui que eu queria tirar, porque esse LED é meio forte, mas em compensação ele dá indicação também onde está o sensor, então talvez eu vou deixar. Agora é o seguinte, como que é feita essa tampa de cima? A tampa de cima é feita da seguinte maneira, se eu desligar aqui. Ela é feita com, como aqui no canal, é tudo reaproveitado? Toda tela de televisão LCD e LED tem esse acrílico aqui. É um acrílico branco fosco. A função dele é deixar a luz mais uniforme, né? Então o que eu fiz? Não é esse aqui exatamente, mas eu peguei de uma outra tela que eu tinha quebrado aqui e fiz um recorte. Só que é o seguinte, eu não fiz um recorte com uma mini retífica, que ficaria melhor. Eu fiz com estilete. Eu peguei, marquei, cortei, mas não ficou 100%. Ficou um pouco de rebarba, você pode ver aqui. Mas nada que depois de uma lixa também eu consigo tirar. Entendeu? É nada que eu não consigo tirar isso com a lixa. Mas ficou assim, não ficou 100%. Então o que eu indico para vocês? Dependendo do que você fizer, se você fizer, por exemplo, com um cap de cano e ele for redondo, o corte fica mais fácil de você fazer. Porque mesmo que derrebar, você pode deixar para dentro. Tipo fazer um acabamento aqui assim, mas para fora para poder ficar para dentro. Você pode fazer de jeito nenhum jeito. Você pode também procurar uma casa de acrílico e passar para o cara, eu preciso de um triângulo, um retângulo, um quadrado, uma bola, do que for, do tamanho que você quer, que eles vão fazer para você. Que é o meu próximo passo, procurar uma loja que mexe com acrílico e tentar fazer alguns para poder ver como é que fica. Pegar um acrílico transparente, pegar um acrílico branco, um amarelo, outras cores, né? E ver como é que fica também. Agora, como que eu vou selar esse aqui? É bem simples. Eu vou usar a cola quente. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas agora fica legal. Olha só. Ainda ficou um pouco alto aqui ó. Mesmo eu apertando... Não tem problema também não. Eu posso passar um pouco de cola aqui em volta e tirar depois. Olha só. Esperar um pouquinho, agora você precisa esperar um pouquinho e fazer o acabamento. Um clique, outro clique, um clique, um clique, tirar uma rebada aqui. Talvez uma lixa vai ser melhor, alguma coisa quente, alguma coisa só para tirar essa rebada de cola. Poderia também ter sido feito com cola superbonte, sabe? O acabamento seria mais fácil, a cola superbonte demora um pouquinho mais para secar. Eu poderia ter feito com ela e não daria tanta cola. Cada um faz do jeito que acha melhor, viu gente, esse aqui. Eu gosto de mostrar para vocês e vocês melhorar, né? É assim que funciona. Eu faço de um jeito, vocês acham uma coisa melhor, publica, olha Thiago, ficou assim. Aí eu vejo, opa, da próxima vez eu vou fazer assim então, entendeu? E assim vai para mim. E está feita a nossa luminária. É uma luminária, não muito forte, 3 watts, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou desligar a luz todinha do meu quartinho. E está tudo desligado. Então, vou mostrar para vocês. Eu vou desligar a lâmpada e vou ligar. Isso aqui à noite que você tem aqui no banheiro ou você coloca no lugar um guarda-roupa. Vamos supor, dura tanto ela no stand-by que você pode colocar ela dentro de um guarda-roupa seu. Aí você vai mexer à noite, dá um toquinho, ela liga, toquinho e desliga. Quando a bateria acabar você põe para carregar de novo, não tem problema nenhum. Então, vou mostrar para vocês aqui agora a parede. Deixa eu mostrar aqui. Repara a bagunça não, hein? Aí, olha. Então, um tanto de iluminação que ela dá. Pena que não é o LED branco. Vou procurar depois e ver se tem um LED branco lá embaixo e eu não vi. Então, vou ligar a iluminação agora. Liguei a iluminação. Então é isso, pessoal. Com isso, finalizamos mais um vídeo de Rabir de Gambiarra. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal. Eu vou desligar esse aqui que, por enquanto, não estou usando. Vou desligar a bateria. Pronto. O outro aqui eu vou adaptar mais uma... Vou mudar o LED de lugar e colocar um sensor de carregamento. Vai ser mais um. Vai ter dois desse bonitinho. Um grande e um pequeno. É bom que eu vejo como é que fica. Beleza? Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo, ter compartilhado. Não se esqueça de divulgar, compartilhar. Deixar o like. Comentar aí. Eu respondo todo mundo na medida do possível. Beleza? Então, até a próxima! Tchau!